Olá alunos, alunos, aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender como é fácil estar instalando o driver da sua placa de vídeo e visualizando se está tudo certo Para isso, você vai no menu iniciar e escreve configurações Vai aparecer as configurações do sistema Ou seja, isso aqui é basicamente o painel de controle do Ubuntu Perceba como ele é simples e fácil de utilizar Logo aqui embaixo no título Sistema temos uma opção de Programas e Atualizações Nele, vamos configurar os drives Perceba que tem mais opções referentes a atualizações Mas o que vamos acessar é a opção de Drivers Adicionais Pesquisando por Drivers Ou seja, se sua placa de vídeo foi conectada corretamente Ele vai reconhecer os Drivers referentes a ela Não é simples? Por exemplo, a minha placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce 9800 Ela começou com a opção Eu vou até aumentar a janela Com a versão Open Source Ela começou com um drive de código aberto Mantido para a comunidade Eu escolhi o drive proprietário testado Cuja versão 319 Se aparecer várias opções da sua placa de vídeo Por exemplo, temos a versão 304 Quanto maior o número, é a versão mais recente Então você pode estar observando isso Nessa versão da NVIDIA, ou seja, que é fornecida pela própria NVIDIA Ela distribui Eu selecionei A opção que você selecionar Você espera Clica aqui à direita Aplicar alterações Clicando em aplicar alterações Você digita a senha do usuário Aquela senha que você acessa o seu usuário E pronto A instalação é feita Espera um pouco Se precisar, você achar que precisa reiniciar a máquina Sair do usuário e entrar novamente Mas a opção que eu vou escolher é essa E essa opção é interessante Que eu vou fechar aqui No menu inicial, escrevendo NVIDIA Já aparece NVIDIA Que aparece uma parte de aplicativo É um aplicativo gráfico Que mostra opções referentes à minha placa de vídeo Como Serve Display Que eu posso modificar a resolução Eu posso modificar a rotação do meu monitor Eu posso vir aqui e ver a temperatura da minha placa de vídeo Essa parte é interessante Porque se estiver passando do amarelo Já está quente Então deve observar que se a temperatura estiver mais aqui em cima Ela pode queimar Então isso é interessante Você está observando A velocidade E diversas opções Isso aqui é apenas opções referentes à minha placa de vídeo E outra questão Na configurações do sistema É a opção de detalhes Aqui você também pode observar Antes de instalar a sua placa de vídeo Você pode observar Como que está escrito em gráfico E depois de instalar e escolher o drive certo Você percebe que aqui vai mudar Então você vê a memória O processador O gráfico Isso aqui também Gráficos E temos aqui GeForce 9800 Experiência padrão Então assim que se instala uma placa de vídeo no Ubuntu Concluímos essa videoaula Fica atento ao nosso canal Não deixe de se inscrever E interagir Se você gostou um pouco Mais ou menos Quer criticar Perguntar alguma coisa Comenta Isso ajuda Às vezes muita gente assiste uma aula Mas não deixa lá Um comentário Legal Ou não gostei Isso é muito importante Vamos Estar nos esforçando A nossa equipe Para dar suporte total Ao Linux